Eu estou tirando foto E pronto Solta 5 Sai do lugar Não adianta dizer por aí Que não me quer Se os seus desejos de mulher Quem sabe sai sou eu Sei que você não me esqueceu E quer me amar Escuta a voz do coração Diz que essa é a decisão Que me deixa Toda briga de casal É assim Às vezes sem querer A gente diz que é o fim Mas quando escuta a voz do coração A raiva vai embora aí A unida a paixão Eu sei que a gente se ama Nós já provamos isso na cama Eu sei que a gente se quer Eu sou o seu desejo de mulher Eu sei que a gente se ama Nós já provamos isso na cama Eu sei que a gente se quer Eu sou o seu desejo de mulher Chame Ela vem Ela vem Coração Se deixa o maior O volante da rocha Um abraço a todos que ganham de Salvador, ganham de ser chicas, criadoria.